Um homem que estaria trabalhando para uma empresa de vigilância ilegal foi preso nesta madrugada em uma operação da Polícia Civil de Santa Maria. A suspeita é de que moradores eram intimidados a pagar pelo serviço de vigilância e caso se negassem, acabariam virando alvo de furtos e roubos. O repórter viu seu Godói e nos traz mais detalhes sobre este caso, sobre este golpe que estava acontecendo na região central do estado. O homem foi preso por volta da meia-noite e trinta na rua Davi Rubstein, no bairro Camobi, região leste da cidade. Ele conduzia uma motocicleta, estava vestindo um colete e identificado com um crachá de uma empresa de Manaus, no Amazonas, mas que teria sede em Santa Maria. Segundo informações da polícia, estes supostos funcionários estariam importunando moradores da região para que contratassem o serviço de vigilância. Duas empresas já são investigadas aqui na cidade e os responsáveis devem ser indiciados por exercício ilegal da profissão e perturbação do sossego público. O funcionário detido pelos policiais foi encaminhado a DPPA e autuado, mas vai responder em liberdade. A polícia tenta descobrir agora se moradores da região teriam sido alvo de furtos e roubos por conta do serviço ilegal desta empresa. Viu seu Godói de Santa Maria para o Jornal da Pampa. Viu seu Godói de Santa Maria para o Jornal da Pampa.